Esse é o vírus E boas pessoal, de que que somos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Desta vez estou-vos a trazer aqui Razer Antigua Revoixens Parte... Cris burro Parte 15, 14, não me lembro bem já E parece que o Cris já anda assim Anda assim já com muita pressa e vai ter contra um laser Pois o laser aqui não se veio Um filho, jogais, metem lasers Pois uma pessoa quer andar e não pode Tem um laser que já não tem Vamos apanhar aqui alguma coisa Não Ah, tem aqui um coisinho Sim Ah, ok, desativa isto Era para o Cris passar Esta porta está aberta? Não quero abrir Abre Abre Não queres abrir Ok, pronto É o que dá pá Estas portas são muito mal educadas Ai Ai já não está, ok Só também ia bater contra isto Para Gil Sim, no dedo Boa O teu dedo é mágico Gil Abre portas e tudo Tem aqui Tem aqui uma notinha Deixa eu ver Sim Ok Os dois munições, metralhadora Merdinha Maravilha Tem uma nada aqui Parece que não O que é isto? Ah, tem uma mágica Maravilha E um metralhador e uma sniper, ok O que é isto? Tem duas Pois vai sair daqui um bicho Eu não disse? Para Ok, está conjuvado Daqui vai ser um bicho Eu sei Ai, sei eu mesmo Eu estava a brincar, ok Eu não sabia Eu não sabia que aqui tinha um bicho Isso, morde o Cris em vez de morder a mim Esses bichos são muito inteligentes Só um Olha aqui, o que será que tem? Um bicho também, não é? Está morto Eles não deixam para fazer esse cara O que é isto? Ah, olha só o que é que temos aqui Uma marca Mais um livrito Maravilha Olha Ah, ok, não deu para apanhar Olha, mais uma Ok Aqui, wow Frasco gigante Um frasco com vírus dentro Vamos ver Uma ervinha Vamos ver aqui se tem alguma coisa Não dá para ir Necessitamos um código para ativar o agente neutralizado Vale Registraré o laboratório A ver o que encontro Tem um simbolo do... Do veltro Eu acho que é Eu acho que é Deixa ver se tem aqui... Ah, apaguei qualquer coisa Deixa ver... Um dano, um dano, dois E tem um... Estreito Estreito, o que é que isso faz? Oh, tenho duas armas Oh, tenho duas armas Hehehehe Duas arminhas novas Sai, sai, sai Tenho duas armas novas E... Ah, estou aqui Este vai sair E... Eu tenho aqui uma magna Não sei por que razão, mas... Se não é para estar bem Tenho aqui uma shotgun Não sei se vou equipar se não... Acho que é melhor equipar Tenho deciso Não, não vou equipar nada Vou fazer as melhores aqui Dano Crítico E atordoar Já agora o que é que é o estreito? Alcance... Não Força Ah... O alcance de uma samba caçadeira Não... Deve ser, não sei Porque vamos sair então Já deve estar... Ah, esqueci-me de uma coisa E melhorar a magna Dano 2 e cadê-se eu tiro 2 Fica bom Assim, pronto Eu não sei de onde é que vai a magna Mas enfim Aqui uma porta Será que para aqui? Ah boa O Cris é muito... Prieteador Eu acho que é assim Abre Vai Sobe Ou desce Como for Deixa eu ver a magna Apreciem a beleza de uma magna Sim Sim Minha ervinha Aha Já sabia que isto ia acontecer Qual é o sítio para onde eu posso ir? Por aqui Sim, já decorei o sítio Só não posso ir até para onde vim o raio Aqui está fechado? Não está? Não, está aberto? Sim Vamos fechar isto aqui O botão Sim Tem uma mascada Ah ok Aqui não dá para ir Não Eu tenho uma caneta na mão Um lápis Não sei Vamos por aqui então Quero ao sítio Sim Parece que fechou aqui Ah não Olha tem aqui coisas Vou apanhar Maravilha Por aqui Certo Vamos lá então Rápido Não quero perder muito Ah Quem sabe a que vou nos enfrentamos Aqui vai o que? Uma minhoca gigante Mais centupeia Mais tubarão Mais vagartixa E olha o meu Velho amigo Eu vou experimentar uma magnozada Para ver o que é que faz Na cabeça Pum Haha Já devias estar morto Já devias estar morto Bolas Ai Para quieto Quieto Opa acerta-me Já devias Para isso Já devias ter aqui mais algum bicho Ah olha Olha lá Tem a Sniper Tenho Então vamos pegar-lhe um susto Surpresa Matei-o Matei-o Acho que matei-o de uma vez Matei-o de uma vez Matei-o de uma vez Sou um gênio Sou um gênio Só que não Carregar a magno A metrilhadora está a carregar Sniper Equipar a metrilhadora Maravilha Granadas É sim Eu pego granadas e sou um gênio Porque eu não acerto nenhuma E além de não acertar Eu nunca ajudo Espera aí Eu peguei alguma coisa? Ah é aqui ok Dedo mágico Em ação Já chega Ao mesmo tempo Sou um gênio Aqui Hum Tem nada Depois de um scan Opa Qualquer coisa aqui Não é nada Boa munições de magno E aqui tem uma erva Não Eu queria uma ervinha Ai mas tenho 3 vidas Dispositivo Preciso qualquer coisa Agora o que é isto? Ah coisinho do laser Sim Fiche Vamos lá rápido Ai Isto é pelo conjuntor Olha lá a minhoca a voar A voar A voar Sou muito bom A nadar Minhoca vírus Espero que não saia daqui É sim Será que dá para passar por aqui? Dá sim Vocês têm que ir à volta Vamos Espera Eu aposto que já não dá para ir por aqui Ai burro O que é que tu foste fazer? Vamos apanhar o lápis dele Parece está a brilhar o lápis Isto é um lápis Isto é um protótipo de vacina Acho que Ai acho que vi bem Será que é por aqui? Será que é por aqui? A voar tinha um A voar está fechado Por isso deve ser por aqui Não? Será que é por aqui outra vez? Nada como para encerrar-lo Aún Sim Oh Bem É sim Escreva ali nos comentários O que é que Aquelas coisinhas Aquelas coisinhas de peças legais Aquelas Aquelas melhoras mas como fossem douradas Elas Elas é como se fossem umas melhoras normais Ou Não metas-lhe a mão, Gil É para meter a vacina Pronto Aposto Sabia E agora Para ir embora, certo? Só pode Não, não pode Tenho que fazer qualquer coisa ainda Ah pois O que é que eu estou a fazer? Se aquilo são melhoras especiais Ou se são melhoras mais Ou são melhoras iguais O que é que se passa aqui? Deve ser especiais, né? Já que são legais O que é que se passa aqui? Não tem vida Sim Está completada Sim, está completada Então vamos Apenhar O que é isto? Ah, um código Uma pena Pena da tropa Cuidado, Gil Isso Dá uma camalhota e tudo Aqui tem o mapa Será que dá para apenhar? Dá sim Pois, que eu vi O que é que tem? O que é que foi? A emergência volta aqui já Sim, estou a ir Estou a ir Fecha as janelas Para o bicho não sair daí Vamos, 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 vamos Já que os choques estão ativos Já não dá para sair Vou passar por cima Aposto que é por cima Ai Ah... Ah... Ai, peraí Vou buscar... Ai, não dá Eu ia buscar melhor lá atrás Será que vai passar por aqui? Não, eu não vou arriscar Senão eu não vou ficar comidinho Comida da rata Ai, ai, ai Posso, posso, posso Respira Sol aqui Eu estou Sim De momento Tengo o código de acesso Boa Eu sabia Sim, vamos então Acho que é aqui Sim, é aqui Sim, é aqui Coisa lenta Despaixa-te Olha O velhote Fumar um cigarrito na imagem e tudo Tipo Ah, para ficar estado Tu és bom Ah, estou a brincar Que eu vou uma imagem Uiii Despaixa-te Está quase Anda vá Está quase Quase É Ah, foi ele Ai Porra Sério Boa Nojento É mesmo para me assustar Mal, 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 mal Deixa o Chris Ai, ai, ai Vou descer daqui Sai Porque senão eu não me caio um bicho na cabeça Vou para a porta Já Vou ficar aqui de camper Oh camper, camper Pampa É que não o Chris, ok Morre Acho que até fiz bem não estar ali em cima Porque senão Dá-me 20 Isso, dá-me outros 20 28, ainda melhor Aqui ó Cucu Aqui em cima agora Sai daqui Ah boa Consegui-me esquivar Mas aposto que este não é o único Ah, boa Não sei demais Apanha mais Ai não dá mais Eu estou assim Eu morri Eu morri Não Eu estou bem Eu estou bem Eu desviei-me Acho foi eu Falhei o tiro Não acredito nisto Não deite só vinha de fora Isso é mal Isso é Isso é Isso é Mal educado Isso é Má educação Morre Explodiu PAAAA Agora A tua comuna dá choques Porra Se tens uma comuna Tu o informa Até dobra Morre, morre, morre Agora passou aqui o coisinho aqui e eu olhei para o meu chão, ok? Muito burro. Opa! Olha, agora desvimpo. Epá! Agora está muita malta na festa. Olha as pernas. Cucu! Olha as pernas. Epá! Falhaste! O que é isso? A tua mira... Epá! Ei! O que é que... Não interessa se eu gostei da bala com aquele ou se não. Epá! Tu e o teu irmão são chatos para... Morre já! Morre! 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 O teu irmão já caiu do lado. As perninhas, faz as perninhas. Toma! Toma! Para aprendeste a ser educado. Agora... Não me deixaram fazer chegar. Ah, mas isso é melhor. Acabaram com o vírus. Mas a água ainda está igual. Acaba-te. Sim, vou dar um tiro na TV. Ok. Aquela TV, mestre. Porque ela não parte. Me obriga a realizar esta intervención personal. Eu sempre tenho tenido um grande defecto. E é que me preocupo por tudo. Incluso por o mais pequeno. Sim. E o maior. Sim. O quê? O que? Isto é o que? É um míssel? Sim, não é o barco onde nós estamos. Bem, temos problemas agora pessoal. E bem pessoal, este vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se gostaram bastante, vou por aqui o vídeo que isso ajuda demais na divulgação do canal. E obrigado a toda a gente que assistiu. Um grande abraço. Fica bem.